Fala galera, TV Gamers da Nia, eu sou o Leandro, a coach da série do Fórmula 1 2019 E bora lá mano para o grande prêmio de Singapura Podendo ver que a minha voz foi dando uma diminuída ali na empolgação, porque mano Singapura é complicadíssima, mas vamos lá, não tem como fugir Estamos aqui no circuito de Marina Bay, circuito de rua E vamos lá, seguinte, para quem não viu ali os últimos vídeos Nós estamos enfrentando ali um problema no desempenho aqui do carro Então estamos tendo que refazer todo o motor e toda a durabilidade praticamente Então já fiz uma boa parte, metade eu acho, acho que metade aqui já foi Então vamos continuando aqui, porque falta ainda a outra metade, que é a metade mais cara Seria legal se mostrasse aqui o que falta, quanto falta de pontos ali Seria legal, fica a dica aí, Coldmaster Bom, então não perdemos desempenho por enquanto Mas na próxima temporada vamos ter queda de desempenho E espero que as outras equipes também, espero que equipes como Mercedes e Red Bull voltem a crescer ali Então vamos ver o que vai acontecer ali nas próximas corridas e na próxima temporada Bom, estamos no primeiro lugar aí no campeonato, primeiro lugar no Mundial de Construtores Só que temos agora uma sequência complicada, né? Singapura, Rússia, Japão, México e Estados Unidos Aí temos o Brasil e depois a Abu Dhabi Então não é, né? Não é uma boa sequência Tanto que, bom, claro, pode me desmentir aqui, mas Ó, Singapura até fiquei em terceiro lugar, foi bom, né? Foi aquela coisa que furou meu pneu, se eu não me engano Então conseguimos em terceiro lugar na temporada passada Quinto na Rússia, quinto no Japão Segundo no México, terceiro no Estados Unidos Segundo no Brasil, então não foi tão ruim, né? Nosso final ali não foi tão ruim, não foi tão ruim como foi na primeira temporada também Que foi péssimo, né? Bom, mas é isso, mano, vamos lá então para a classificação aqui em Singapura Circuito de Rua de Marina Bay, vambora! Bem-vindos novamente ao Circuito de Marina Bay O clima está pesado e não é só a umidade Tem também atenção neste momento de preparação para a classificação aqui no Grande Prêmio de Singapura Enquanto esperamos a luz verde, preciso dizer, Anthony Davidson A chuva não está dando nenhum sinal de que vai aliviar Imagino que veremos algumas mudanças de acerto de última hora Para adaptar melhor os carros a essas condições O que acha? É claro que o problema é que eles precisam pensar na corrida de amanhã Ninguém quer exagerar na altura do carro E acumular uma pressão aerodinâmica extra Que vai ser desnecessária no Grande Prêmio em si Mas com o regulamento de parque fechado É preciso fazer essa escolha O melhor que os pilotos podem fazer É se adaptar às ferramentas que tem no cockpit Deslocar o balanceamento dos freios para a frente Vai impedir que a traseira derrape na freada E abrir o diferencial pode ajudar a controlar a saída de traseira na saída das curvas Os pilotos que aproveitarem melhor essas técnicas terão mais chance de sucesso hoje Beleza, vamos lá então, mano Para a classificação aqui em Singapura Galera, por favor, não se esqueçam de deixar aquele like Ajuda muito, muito, muito o canal Para vocês não custa absolutamente nada É só deixar o like, dar aquela fortalecida E bom, toda aquela acelerada Porque a pista vai secar Então vamos aguardar Para sair no final ali Já que teremos também chuva na corrida Vou mostrar aqui para vocês a previsão Cadê? Cadê? A previsão aqui de chuva na classificação e chuva na corrida Então vai iniciar com chuva na corrida Depois ela vai parar Pelo que diz ali, né? A meteorologia Vamos ver o que vai acontecer na corrida Bom, deixa eu só acelerar mais um pouquinho mais aqui Porque a pista ainda está molhada Os carros ainda com pneu intermediário Ó, 26 Deve subir para 27, 28, ó 27 graus Então, mano, é bem quente aqui em Singapura Então a chuva deve secar Ou em breve, né? Muito, muito em breve Talvez até já esteja de boa, Elon Butler já saindo com o pneu macio Então agora é a hora, mano Os tempos devem cair bastante ali também E vamos embora, mano Bora aqui voltar, tio, só Pegar o setup Que eu acabei esquecendo do setup Pegar o setup aqui de Singapura Tirar o combustível Tirar um pouquinho aqui de asa também Não posso tirar muito Porque pista de rua é complicado E é isso, mano Vamos embora Para a pista Alterar aqui o pneu Pneu macio Show Vamos embora Beleza Vamos lá então Vendo o que conseguimos fazer Aqui eu tenho uma dificuldade Absurda aqui em Singapura Principalmente Na classificação A corrida a gente consegue Um pouquinho melhor Mas na classificação É terrível Minha classificação aqui Em Singapura Vamos embora Vendo o que conseguimos Hamilton por enquanto A melhor volta Bom, faltam dois minutos Para terminar o trailer Estamos na zona De desclassificação Precisamos de uma volta rápida Ou já era para nós Tendo uma ideia Pelo primeiro setor Vamos ver quanto vamos passar Vista complicadíssima Essa, viu, mano Sinceramente, vocês sabem Eu não gosto dela Um milhão de vezes Azerbaixão em Mônaco Do que em Singapura Primeiro uma ideia, hein E aí E aí Muitas pessoas gostam de Singapura, muitas pessoas odeiam, acho que tem mais gente que odeia do que gosta, a Samana, foi alto o tempo, ainda mais uma aqui para garantir, o primeiro setor já foi acima, bem acima, dois décimos, Aquele corte que mais você perde tempo do que ganha, você acaba pegando a zebra alta, você distraçou totalmente, aqui eu nunca consigo, essa curva para mim é horrível, é horrível essa curva, já era, voltou aqui para a garagem, vamos ver, conseguimos passar ali, passamos com décimo tempo, Leclerc tempo semelhante, porém com pneu médio ali, o Leclerc, beleza, beleza, é isso, é isso, mano, bora lá para o Q2, beleza, vamos lá então, mano, para o Q2, deixa eu ver se vai vir chuva, não, sem chuva por enquanto, podemos dar aquela acelerada sem medo, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue tirar nesse Q2, ó, tem chance de eu ficar de fora do Q3, viu, e a chance é grande, a chance é grande, vamos ter uma ideia agora de tempo, ó, preciso virar um 33, é certeza, né, mas para virar um 33, o que eu faço, né, teria que virar um 34 baixo, que é bem complicado, eu virei um 35, eu acho, na última, tem uma raiva com uma dificuldade que eu tenho aqui, gigantescas, né, e aquilo, caso eu não consiga, que eu vou pedir todos os componentes agora, né, vamos aproveitar, porque temos, eu falei que temos uma sequência ruim, mas não, mano, uma sequência que eu gosto das pizzas até, México eu gosto, Japão eu gosto, bem, Japão é complicado, é complicado, mas eu gosto até, Estados Unidos também, ó, a pizza que, eu sei que é bem ok, Brasil eu adoro, então, se a gente não conseguir passar aqui, eu vou pedir todos os componentes para não sermos mais prejudicados, né, o carro parece que está mais solto agora, coloquei errado, estou mais solto, calma, um 5m e1 e2 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 e2, é claro, se a gente não consegue passar aqui, ... Vamos ver, vamos passar acima ou abaixo, não passando muito acima, tá ótimo hein mano. Cinco décimos acima, não é ideal não viu. Como eu dei essa pista na moral véi. Olha para eu gostar dela mais, para eu gostar menos dela do que eu gosto de Mona. Obrigado né. Talvez eu prefira a BuDab do que ela até, perdi totalmente o carro agora, tentar a nova volta. Eu vou puxar para o box, ai mano é complicado, é muito ruim você andar numa pista que você não gosta véi. Não temos tempo ainda. Vou pegar aqui um novo pneu. E vambora. Beleza, vamos lá, provavelmente a última tentativa, daí faltaram uns dois minutos. É, Jeff, tá legal não, Jeff, não tá legal. Mas não, cala a boca, Jeff. Vambora. Bom, na corrida, a chuva do início da corrida, talvez possa ajudar. Vamos ver, né. O primeiro setor é bom nessa pista, não é ruim não. O problema é depois. Vamos lá. Amém. 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 Nossa, é a xinga se tivesse batido agora, hein? Amém. 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 Talvez a gente passe, hein? Talvez a gente passe. Vamos décimo primeiro. Décimo primeiro lugar. Que mancada, mano. Eu já tinha tirado o pé que eu pensei que o tempo tinha acabado ali. Ah, mano. Que raiva, velho. Que raiva que eu tenho essa pista. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco que não passamos ali. Eu acho, né? Vamos ver depois. Tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.